Boa noite, as imagens já mostram o quanto estamos encantados aqui em Portugal. Isso mesmo, a nossa equipe desembarcou nesse país que tanto tem a ver com o nosso Brasil. A nossa terra mãe tem encantos especiais e é por isso que durante algumas semanas vamos mostrar para você Portugal com todos os seus detalhes. O nosso passeio começa na cidade do Porto, uma cidade cheia de encantos, de mistérios, de beleza que você vai desfrutar a partir de agora. Para nós brasileiros, a nossa visita a Portugal tem um sabor todo especial. E já aqui no Porto, em várias situações, eu consigo ver de onde vem tanto dos nossos costumes. As roupas penduradas, escancaradas nas fachadas das casas, as ruas pequenininhas tortuosas que me lembraram tanto das ruas que a gente percorreu há pouco em Paraty. O cheirinho do mar em contraste com essa arquitetura barroca que nos lembra muito o Salvador. Enfim, o Porto é lindo. Olha, essa cidade, também conhecida como a cidade invicta, faz jus ao lema. Estamos na muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Essa é a segunda cidade mais importante de Portugal, conhecida mundialmente pelo bom vinho, o vinho do Porto e tombada como patrimônio mundial pela Unesco. O nosso passeio só está começando e eu tenho certeza que você vai se encantar. Eu estou encantada aqui e quero mostrar tudo isso para você. Porto é a cidade que deu origem ao nome do país, Portugal. Aqui na época dos romanos, os romanos atracavam seus navios e chamavam essa região de Portos. Ali na frente, a região já era conhecida como Cali, Portos Cali, com a evolução fonética Portugal. Aliás, esse lugar onde eu estou, para contar um pouco dessa história para você, é um lugar muito bonito também e que também tem uma outra história. Aqui é a Bataria da Vitória. Na época de Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I, para eles o Dom Pedro IV, estava em guerra, era a guerra liberal contra o seu irmão. Ele tinha uma das suas principais batarias aqui nesse lugar. E hoje é um mirador, um mirante muito interessante, que a gente consegue avistar muito da cidade do Porto, muito de Vila Nova de Gaia. Daqui de longe a gente vê as caves. E olha, ali tem a Sé, a Igreja do Porto, a Igreja dos Grilos. E repara ali naquela ponte. Ela foi executada, concebida por um dos discípulos do Eiffel. E ela tem a mesma estrutura, muito parecida com a Torre Eiffel, que é tão famosa, que fica lá em Paris. A cidade do Porto é ligada à Vila Nova de Gaia, através da ponte Luís I. E olha, essa é uma ponte lindíssima, que vale a pena visitar. E olha, quando você estiver em cima da ponte, dá uma olhadinha para a Muralha Fernandina. Ela é linda e foi construída para proteger o Porto na época da Reconquista. Recebeu esse nome porque foi concluída por Dom Fernando, que na época era o rei de Portugal. Isso tudo no finalzinho do século XIV. E olha, de cima, a vista é muito especial. Você consegue admirar todo o centro histórico do Porto. Junto à ponte Luís I, tem um lugar tão especial, com um monte de coisas para fazer. Lojinhas para você comprar, música para você ouvir, natureza para apreciar. Ah, tem muita coisa boa. Uma das coisas que você precisa fazer quando vier à cidade do Porto é sentar num dos restaurantes, no Casario da Ribeira, e dar uma boa relaxada. Além de restaurantes maravilhosos, o Casario da Ribeira fica junto ao Rio Douro. E a vista aqui para a Vila Nova de Gaia é fantástica. Sem contar que a gente está num pedaço maravilhoso, que faz parte da zona histórica do Porto. E olha, tem uma atmosfera incrível, é única. Só sentando aqui para você entender o que eu estou falando. Vale a pena, viu? É mais do que eu imaginava. No centro histórico do Porto, vivemos parte da nossa história e da história de Portugal. Visitando monumentos, igrejas, museus e praças. Chegamos à Praça da Liberdade, a principal praça da cidade do Porto. Essa praça tem o monumento de Dom Pedro IV, para nós brasileiros, Dom Pedro I. E lá no fundo, o edifício da Câmara Municipal, a Prefeitura da cidade do Porto. Um detalhe interessante aqui na praça é que todos os edifícios têm uma cúpula muito linda. É realmente uma daquelas praças que a gente vai se deleitar. É linda demais. E a gente continua esse mergulho pela história, passeando agora nas igrejas da cidade do Porto. E a gente está em frente à Igreja da Misericórdia, uma igreja no estilo rococó do século XVII. E ela tem alguns detalhes interessantes, mas eu te conto lá. Que riqueza que é essa igreja! São muitos detalhes. A hora que eu entrei, eu me espantei, eu não esperava que fossem tantos. Olha, o teto é todo esculpido em gesso, um trabalho lindíssimo. A porta da Igreja já é bonita, um trabalho de escultura na madeira, assim como o banco, o banco dos mesários. A gente tem no altar esculturas que parecem esculturas de mármore, mas também são feitas de madeira. A presença dos azulejos, uma característica forte da cidade do Porto. E os lustres maravilhosos. O órgão, que é um órgão ibérico de tubos. Olha que preciosidade! E tem mais! Eu vou mostrar pra você a pérola principal da Nossa Senhora da Misericórdia. Esse é o Fons Witte, que fica aqui, numa das salas da Misericórdia do Porto. Aliás, uma sala muito especial, onde os mesários se reuniam antigamente pra tomar as decisões importantes. E a hora que eu entrei nessa sala, fiquei encantada com esse lustre, que é muito bonito. E esse teto, olha o trabalho, a madeira toda entalhada, em cada um desses nichos, uma obra de arte. É realmente um espetáculo, né? E esse quadro, que é maravilhoso, uma obra grande, é óleo sob madeira. É um quadro do século XVI e que, segundo os historiadores, foi encomendado por Dom João I. E essa daqui é a Sé do Porto, é a principal igreja da cidade do Porto. Aqui no Porto, a Missa do Galo é realizada aqui. Um detalhe interessante é que essa igreja, de estilo românico, com uma construção do século XII, foi a igreja em que casou Dom João I com Filipe Alancaster. Uma igreja cheia de história, linda, e que você vai ver agora por dentro também. Essa é a imagem de Nossa Senhora da Vandoma. É a padroeira da cidade do Porto. Esse altar tem uma história muito interessante. Ele é um sobrevivente. Esse altar é todo feito de prata e, na época da invasão francesa, aqui na cidade do Porto, esse altar foi todo coberto por gesso para ficar disfarçado. Dessa forma, ele hoje está aqui, preservado. É mais que eu imaginava. A parte interna da igreja é realmente linda. É uma surpresa. E, olha, apesar de ser uma igreja no estilo românico, como ela sofreu muitas alterações, ela tem aqui um pouco do estilo gótico, barroco, rococó, neoclássico. E é bom da gente parar aqui em frente a esse altar e observar os afrescos de Nicolau na Sônia, que são maravilhosos. Olha que espetáculo. Ali o altar do fundo de talha, que é madeira entalhada com folha de ouro. É um trabalho de tirar o fôlego, né? E ainda a rosácea da Sé do Porto, que é um dos pontos importantes que todo mundo vem para admirar. E vale a gente perder alguns minutos para apreciar essa maravilha. E essa daqui é a Igreja do Convento de São Francisco. É uma igreja que foi construída no século XII, mas sofreu algumas alterações. E a fachada, portanto, já é do século XVIII, no estilo barroco. Agora, a construção em si é do estilo gótico-românico. É uma igreja muito bonita. A gente vai visitar o interior. Ela tem um trabalho de talha maravilhoso, que é o que mais chama a atenção de todo mundo que visita a Igreja de São Francisco. Eu te convido para ir lá comigo. Essa é a capela mais importante da Igreja de São Francisco. É a capela de São João Batista. Ela foi construída no ano de 1500, portanto, do século XVI, por Diogo de Castilho. E representa o batismo de Jesus Cristo por João Batista. Agora, esse aqui é o cartão postal da Igreja de São Francisco. É a árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que interessante. Essa é a capela de Nossa Senhora da Soledade, ou a capela da saudade. E um detalhe muito interessante, que chama a atenção, é esse portal de 1764. Olha que coisa linda, toda entalhada também e folhada a ouro. Olha, é interessante observar que aqui no chão da Igreja de São Francisco, a gente ainda tem os túmulos e alguns com brasões das famílias. E olha, aqui as famílias mais ricas estariam na frente, bem próximas ao altar. E os padres franciscanos estariam enterrados na nave da igreja. E o nosso passeio pela cidade do Porto continua. Nós vamos agora à Praça Gomes de Teixeira, também conhecida como a Praça dos Leões. Aqui na Praça dos Leões, bem em frente à universidade, temos duas lindas igrejas. A Igreja das Carmelitas, que é uma construção do século XVII, no estilo barroco. E a Igreja do Carmo, uma construção rococó do século XVIII, e que tem um detalhe muito interessante. Ela tem um painel na lateral, que foi idealizado pelo artista italiano Francesco Di Franceschi, e que conta um pouco da história da criação da Ordem das Carmelitas. Aliás, esse painel, a gente consegue ver com facilidade aqui no Porto. E ele tem três funções, embelezar, educar e proteger, como tem feito aqui na Igreja do Carmo. Agora, olha, até o século XVIII, era proibido que uma igreja fosse construída ao lado com lado, na outra parede com parede. Observe ali, no meio, a gente tem uma casa. Aquela porta verde é uma residência. A poucos passos da Praça dos Leões, existe um lugar que você precisa parar, relaxar e apreciar a beleza. É a Livraria Lelo e Mano, que já foi chamada de Livraria Chardron, e que tem uma singularidade, é linda, e eu tenho certeza que você vai se encantar. Olha, repara nessa fachada neogótica, nas duas figuras, que representam bem o que é a Livraria, arte e ciência. Eu te convido para um bate-papo gostoso. Se você já assistiu ao filme do Harry Potter, provavelmente essa escadaria é familiar. Na verdade, a autora se inspirou nessa Livraria, que já teve o nome de Livraria Chardron. Hoje ela é conhecida como Lelo, mas na verdade ela é a prólogo. E é considerada a terceira livraria mais bonita do mundo. Eu conheço a de Buenos Aires, a Teneu, conheço a de Martres. Aliás, essa a gente já mostrou aqui, inclusive, na Rede Vida. E hoje eu posso falar para você que, com o meu gosto pessoal, essa daqui é o concurso. Mas vem cá, porque quem fala melhor desse assunto é o seu Antero Braga, que cuida dessa livraria com... Ele falou que não é só amor. Eu venho me divertir, venho me cultivar e veja bem a sorte que eu tenho, é que ainda me pagam. Ainda te pagam para isso. Antero, você estava me explicando o porquê você pessoalmente considera a sua livraria a mais linda do mundo. É pela seguinte razão. Começado a Buculândia, considerada a Clube de Guardia como uma livraria mais bela do mundo, aqui há uns anos, era uma antiga catedral. A segunda classificada foi a Ateneu. A Ateneu, portanto, em Buenos Aires, era um antigo teatro. Esta foi sempre livraria, portanto, nunca teve nenhuma outra atividade que não fosse vender livros. Daí que eu digo que é a mais vela do mundo e as pessoas acabam por concordar. Mas, por outro lado, isso me permite, o prazer maior que eu tenho não é esse. É ser considerada, de facto, a terceira melhor livraria do mundo. Essa livraria, ela tem uma arquitetura muito diferente, muito especial. Esses painéis que eu olho e tenho a certeza que são feitos de madeira, eles são de gesso. São de gesso e é muito interessante, porque a madeira que está cá é brasileira. O que vinha em madeira é a escopina e é brasileira, porque na altura, a Chadrão e a Lelo tinham uma grande relação com o Brasil, desde os dicionários, etc., portanto, essas tirose, etc., tudo ia para o Brasil. E, segundo consta, eu sei que não era vivo nessa altura, mas, segundo consta, pagavam com material. Então, acho que tinha muita madeira também para cá. E, portanto, a madeira é a escopina. Depois, há todo um trabalho de gesso que é feito. Quando olha para os tetos, vai verificar que não é madeira, é gesso. Ela não é só mais uma livraria, porque é um ponto turístico, né? Claro, claro. Inclusive, foi premiada pela Twimpia de Baida. Claro, claro. E esse lugar é especial, você precisa conhecer. Quando vier à cidade do Porto, já sabe, tem que passar aqui na Prólogo. Na Prólogo. Conhecida como... Lelo. Lelo. Sabendo-se que o Porto é uma nação. Está bem? Isso é muito bem recebido pelo Antero Braga. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigada. Obrigada. É, os livros fazem parte da fama da cidade do Porto. Mas, é claro que tem muito mais. E o vinho do Porto é um desses que a gente sempre lembra quando pensa nessa cidade tão especial. E é claro que na nossa visita aqui, é obrigatória uma passagem pelas caves de Vila Nova de Gaia. E a Cláudia é a nossa guia. Já está de capa, chapéu, prontinha para nos explicar como é que funciona todo o processo do vinho do Porto. Certo, Cláudia? Exato. Vamos entrando, então, por aqui. Cuidado. Olha, aqui já tem um cheirinho diferente. A gente já tem uma predominância na alface da uva, do vinho, né? Sim, porque aqui... E aqui é o quê, Cláudia? Aqui é um dos armazéns que servem para o envelhecimento do vinho do Porto. Basicamente, o vinho do Porto é produzido na região do Douro. E dois anos após todos os processos naturais, incluindo a colheita e a fermentação, o vinho, então, é trazido para aqui para iniciar a sua maturação. Pois, dependendo do tipo de vinho do Porto, pode evoluir mais de 10, 20, 30, 40 anos. Quanto mais velho, melhor? Isso só com os Vintage. O Vintage também tem uma qualidade extraordinária, mas vem de um só ano. Esses anos, os Vintage só acontecem duas, três vezes por década. Então, é um vinho extremamente raro, muito sensível, muito exigente ao nível do armazenamento e da manutenção. Então, o Vintage não é porque o vinho é antigo, é porque aquela sátra foi separado e ele foi separado. Não, mas o Vintage vem de colheita, colheita fantástica, colheita excepcional. Esse edifício é do ano... É muito mais antigo. Como o cave, funciona desde 1811. Então, há mais... Como o cave, é desde 1811. Só que antes de ser cave, aqui era o mosteiro. O mosteiro, sim. Olha que interessante. Aqui é uma passagem secreta. Era. Que ia ter, ia dar lá em cima... Você já foi lá? Não, não dá para passar. Acho que a esta altura já não se consegue passar, fica muito estreito. E então... Mas continua a haver água. Mas aí, fala o quê? Que essa passagem leva até onde? Sim, supostamente até ao símbolo da colina. E é de onde vem esta mina de água, que é natural e que ajuda, de forma também natural, a manter os níveis de umidade e de temperatura aqui. Porque nós não temos ar-condicionado. Então, como é... Esse frescor que eu estou sentindo é graças a essa... Também, também. Essa água que vem lá dentro da colina. Sim, e temos outros orifícios no edifício. Mas o que nós... O que é muito importante é, por exemplo, quando faz muito calor, temos que, por exemplo, molhar o chão. Por isso é que o chão é de madeira. Não sei se já repararam. Aqui o que está acontecendo? Eles estão trabalhando... Estão a tirar... Estão a tirar a limpo. Aquilo que está saindo é vinho. É. Tirar a limpo. Oi? Estão a tirar em limpo. É aquilo que se chama, é um processo que consiste em retirar vinho de uma pipa para colocar noutra, pois esta é limpa. Portanto, agora já não temos... Normalmente aqui temos a informação sobre a quantidade de vinho, a identificação do vinho. Agora está cortada para depois, quando voltarem a encher, voltarem a colocar. E esse processo acontece com uma periodicidade? Sim, sim, sim. Normalmente, todas as semanas fazem isso com um vinho diferente, com um balseiro diferente. Aí tira todo o vinho que está numa pipa, coloca para a outra, faz a higienização dela e volta o vinho para a pipa que ela estava. Exato. É um papelão danado, né? É, mas eles estão habituados. Isto aqui é a escala que nós usamos. Está o vinho a subir, estão a ver? Pronto. E vai parar no... Tem que parar ali, em 20.054 litros, que é o total que tem neste momento e foi verificado a última vez em agosto. 29 de agosto. Através desse equipamento, desse processo, a gente consegue saber quantos litros tem dentro... Sim, dentro do... Do balseiro. Não, tonel. Neste caso é tonel. Tonel número 5. Que pode levar quase 21 mil litros. Através desse equipamento, a gente consegue saber exatamente quantos litros de vinho tem dentro desse tonel, é isso? É. Uma curiosidade, por que é que é escurinho assim? Ah, porque ajuda bastante ao repouso do vinho. Se fosse uma... Por acaso, esta zona da cave até é relativamente movimentada, porque temos as visitas. Mas isto é só uma parte da cave. Temos zonas muito mais escuras da cave, onde o vinho do Porto está a envelhecer. E claro, também a iluminação é controlada, não está sempre ligada... Mas é proposital. Sim, sim, sim. Esse ambiente escuro. Umidade, escuro, tudo isso faz com que o vinho envelheça de uma forma mais... É, mais... Saudável e tenha mais qualidade. Exatamente. Essa é a última parte da nossa visita, não é, Cláudia? Sim, a melhor parte. É a melhor parte, não é, Cláudia? Bom, aqui o visitante experimenta os vinhos. Sim. Neste caso, temos três vinhos diferentes para provarem, sendo que todos são os tais vinhos do Porto feitos a partir do lote, ou seja, mistura de diferentes colheitas. Temos o branco, temos o tinto rubi e temos o tinto taune. E depois de provarem, vão dizer qual é o que preferem. Agora existe aqui em Vila Nova de Gaia já um outro conceito, um conceito moderno de perceber o vinho do Porto. Aqui, por exemplo, no espaço multimídia Porto Cruz, a gente tem inclusive algumas interações através de um painel, onde a gente pode selecionar o que nos apetece em relação aos cinco sentidos. A gente tem inclusive a sugestão do vinho, uma sugestão bem individual para cada gosto. A Carmen é a nossa guia aqui no Centro Multimídia e ela vai nos ajudar então a entender melhor essa sala. Nesta sala de provas, fazemos a prova de três vinhos. Este aqui temos o branco, o reserva e o LBV 2001. Fazemos aqui uns pequenos jogos em que as pessoas podem descobrir a cor, o cheiro e a prova. Se não desejarem provar, temos estas cuspideiras aqui, apenas para ficar com o paladar do vinho. E que podem ficar fechadas assim e abertas só quando necessário. Este passeio pelo Porto está incrível. E agora, olha, a gente está de frente para a Estação São Bento. É uma situação de trem maravilhosa. Aqui dentro, no vestíbulo, a gente tem obras lindíssimas. São 20 mil azulejos. É um espetáculo. Dá só uma olhada. Através da Estação São Bento, é possível pegar trem para outras cidades portuguesas. Essa é uma estação que tem movimento intenso. Aliás, como algumas ruas do Porto. Essa é a rua Santa Catarina. É a rua comercial mais movimentada do Porto. São várias lojas, muita gente passeando, fazendo compras. E aqui tem um lugar que você precisa apreciar. É o cartão postal do Porto. É o Café Majestic. Que tem uma construção muito antiga e muita história para contar também. Eu nem só entrei, mas sentei ainda com duas amigas aqui. Uma brasileirinha que mora aqui em Portugal, né, Carla? E a Rosalina, que é tia Rosalina, que é amiga da minha mãe também. Foi bom que a gente se encontrou aqui e botou os papos em dia, né? E agora nesse lugar maravilhoso. Ó, deixa eu te falar uma coisa. O Café Majestic é muito antigo. É considerado um dos dez mais bonitos cafés do mundo. E ele foi construído em 1921. É incrível. Esse cafezinho aqui vale a pena. Agora a gente pode pedir um passezinho de mata, né? É, que gostoso. E como toda viagem, esses momentos ficam registrados na nossa memória. E também nas fotografias. Falando nisso, não deixe de visitar o mosteiro Serra do Pilar. Porque de lá a gente garante os melhores cliques. Daqui você tem a melhor vista sobre o Porto. A gente realmente precisa vir, parar e observar. E olha, o nosso passeio termina aqui. Mas eu posso te confessar que eu vou embora com o coração cheio de saudade. Foi uma experiência incrível. O Porto superou as minhas expectativas. É muito mais bonito do que eu imaginava. Eu quero agradecer a Associação de Turismo do Porto. Ao nosso guia querido que deu aula pra gente de história. E teve uma paciência incrível. Ricardo Caetano. Ao Paulo Machado, do Consulado de Portugal no Brasil. E a toda a nossa equipe que ajudou pra que esse Rede Vida Visita ficasse tão especial. A gente continua em Portugal. Na próxima semana tem muito mais. E eu tenho certeza que você vai gostar. Uma ótima noite pra você. E até a próxima. E até a próxima. Vou sonhar Dança comigo Eu dou a tua lua ao sol e o mar Dança comigo